Isso é batalha dos estudantes e todo mundo ama Eita caralho, eita desgrama Isso é batalha dos estudantes, isso é a mais prova da cidade É só da paz igualidade, só da paz igualidade Aí, você é o nove, enquanto eu sou a nona sinfonia Te matando sempre aqui em cada dia E por isso, né mano, é abatido, nona sinfonia A sétima trombeta e o sexto sentido Eu te bato, e agora eu esbanjo A nona sinfonia contra o oitavo anjo Eu faço o verso, e agora é o oitavo Fazendo minha rima, chegando em outro zavo Coisa que você não entende, começa a se perguntar Põe a mão na cabeça e quer entender e pá Mas mesmo assim nada, hoje você vai arrumar Porque antes você tem que parar de se alcoolizar Pau no seu cu, eu comi skunk Nona sinfonia ser só um post-falante Vai se fuder pra lá, desgraçado do caralho Eu com um beck, parece o golem de ferro do Minecraft No insiste, também parece um cabide Tomando seu cu se arrombado Te explico aqui no improvisado Improvisando Japonês, pastel de flango Aê família Esse foi só o primeiro round, certo? Aê, 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 aê Por onde a gente rima Quem gostou das rimas do chê, a gente faz muito barulho Diferentemente Barulhos, barulhos pra cima dos lados Rebloqueando Aê aê, aê tem He binary Aê, 1 a 0 9, 7 Começou Vou botar na base do cunhadista Imaris, vai vá convidar distra Foco na batalha, fogo nos racista Foco na batalha, fogo nos racista Foco na batalha, fogo nos racista Tiva tu na rima, sabe meu mano, que aqui o improvisado é bruto Esperava mais de você, Oxedi, apoiando de pingunço Te mato no improvisado Tu vai pra casa do caralho No proceder, alcoolizado 9, tá dando 2 de você Muito fraco, sem maldade Eu tô de olho e hoje eu vou levar teu ice Sem maldade na minha frente, você percebe que a graça já acabou E você tá ligado, mano, que agora percebe que o shade já começou Porque ele falou que eu sou um poste falante Hoje eu tô distante e essa é minha cruz É claro que é um poste falante Porque quando eu falo, eu sou iluminado, exalo luz Aí, você tá na minha frente, mano, você percebe que você vai abater Aí, entenda uma coisa, eles não estão rindo com você, estão rindo de você Venceram! 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 Eu tô segurando! Tira aquele! Tira aquele! Uma mão só! Vai! Sete, hein! Você começa! Ae, gente, começa! Nove responde! Duas rimas, três vezes! Primeiro, tá na primeira fase é isso! Rima alto! Rima alto! Rima alto! É muita coisa pra raciocinar! É grito, é brilho! Solta o cantinho! Solta o cigarro, moleque! Vai com calma! É isso! Vamos desanimar, não! Eu vou da mão, família! Vai foda! Vem da mão! Primeira fase é três! Ó! Hou! 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 Se tu ama essa cultura de improvisação Barulhos é o caldeirão! E se tu ama essa cultura de improvisação E vai! Hou! Hou! Uh,oh,oh Mata ele,mata ele,mata ele! Yeah,huhp pega a visão,pê então pega a visão O gente que chega fazendo bolado matando você Não faço envolado Você falou que eu tou apanhando Até por pinguço Você ta errado Que eu faço meu Free Eu evoluí E por isso mesmo que Hoje eu tô aqui E vai demorar muito pra você ser um pinguço E muito treino pra você ser rock-li Sou saiadinho Quem ouviu o gritinho Vai ser fudente Mato no improvisado Aqui na rima Cê não passa de um arrampado Aí, dessa vergonha alheia Eu vou me abster Cê tem que gritar na roda E ninguém grita pra você Agora eu faço na ideia Só faço bem claro a minha ideia Eu tô cagando pro grito da plateia Vixe Ô seu moroca, pode ir pra Então deixa os caras Ficar gritando na tua roda Vai se fudente pra lá Que engraçado do caralho Cê sabe que aqui Eu te mato no seu pensado Aí, mano Sem maldade na minha frente, cê percebe que você Agora arruma nada E por isso mesmo dá pra ver que dessa vida você não tá Sabendo bem essa estrada E por isso, né mano, você ganhou o primeiro round E agora eu não sou louco Então o assunto vai virar roda gigante Que quem tava aí embaixo acaba no topo Foda-se Foda-se Fui improvisado Se me responder, tu é fiado Vai pra casa do caralho Teu desgraçado Ai, acabou o vídeo Apergunte Foco na votação Foco na votação Pra quem ser minha votação Não sabe, né Não, pra quem ser minha votação No terceiro round E aí, vamos votar na votação Barulhos, barulhos Pra quem gostou das imãs do Chate Diferentemente, muito barulho Quem gostou das imãs do nosso Chate, próxima fase Parabéns, nome E aí, vamos votar na votação